gente hoje a gente vai fazer o unboxing desse monitor 4k que é o meu primeiro monitor 4k eu vou substituir aquele monitor ultra-wide que tá lá atrás por esse daqui aquele monitor o trabalho vai passar a fazer parte do setup da Luana provavelmente que é um dos próximos vídeos que a gente deve fazer mostrando aqui os upgrades que nós estamos fazendo e obrigado ao Hostinger por apoiar o nosso trabalho e ajudar a trazer esse conteúdo aqui até você a Hostinger é uma empresa de hospedagem de sites para você que ainda não conhece com algum dos melhores preços do Brasil para você colocar o seu projeto online e olha só que novidade legal recentemente a Hostinger recebeu o selo r a mil de excelência de atendimento pelo reclame aqui e foi eleita como a melhor empresa de hospedagem de sites do Brasil por votação popular do B2B Awards a maior premiação de software B2B do Brasil Brasil a gente hospeda o blog Dio Linux lá com eles e você provavelmente vai curtir também então acessa aí Hostinger.com.br barra Dio Linux para saber mais e na hora de fechar sua compra coloca o cupom Dio Linux para receber um descontinho extra hoje então eu vou compartilhar qual é a experiência de fazer o unboxing de um monitor grandão desse aqui aqui tem 32 polegadas 31.5 para ser mais específico é o monitor da Samsung o modelo dele é cadê o modelo aqui mesmo o j59 para quem quiser saber a gente deixa o link na descrição o link afiliado se você quiser comprar você ajuda o nosso projeto faz muito tempo que eu não faço uma troca de monitor a última coisa relacionada a monitores que eu mexi aqui no canal foi o suporte para os monitores da LG eles são excelentes são funcionando bem até hoje inclusive engraçado porque eu lembro até hoje como foi a mudança de mudar de um monitor full HD de 20 e poucas polegadas para um ultra-wide assim melhorou muito a minha produtividade e eu não consigo mais me ver trabalhando sem dois monitores em primeiro lugar e um ultra-wide só que o 4k tem o seu apelo também e eu espero que ele seja melhor nesse sentido inclusive a gente vai fazer uma comparação Zinha para você ter uma noção da diferença que dá caraca ele é enorme em nossa e tem mais algumas coisas aqui que vem com ele manual garantia e tal cabo de de alimentação e já vem com um hdmi gostei um displayport também com um hdmi também alimentação dele que diferente quadradinho e o suporte a gente colocar em pé vamos lá então para você entender o que tem na parte de trás aqui ele tem aquela montagem VESA padrão para você colocar num suporte tipo esse que eu vou colocar ele também tem um espaço aqui embaixo para a gente colocar o suporte que já vem com com ele e aqui na parte de aí ou ele tem dois hdmi isso um displayport saída de som e aí o plugue de 19 volts de energia a partir da frente não é das mais fininhas ela não tem bordas finas nem nada disso ele tem um visual bem padrãozão assim discreto sem nada muito chamativo que particularmente eu gosto agora chegou a hora um pouco mais complicada que a hora da gente trocar aqui mas eu gostaria já de mostrar para vocês é mais ou menos como é que funciona o meu setup hoje e como é que ele tá com esse monitor ultra-wide em grande parte eu uso esse monitor ultra-wide aqui para edição de vídeo especialmente e eu tenho dois computadores aqui como eu já mostrei um vídeo recente aqui do canal também um voltado para games o outro para trabalho o voltado para trabalho é que tá rodando agora especificamente e é o que eu uso para editar vídeo e aí aqui você pode ter uma ideia de como mais ou menos funciona o meu tipo de workflow como é que fica timeline no monitor ultra-wide o único monitor ou tela 4K que eu tenho aqui em casa seria a nossa TV tem vídeo aqui no canal também onde eu faço um box em mostro ela e tal faço review é uma TV da LG e eu lembro quando a gente trocou de uma 42 polegadas que era full HD para essa 4K que a gente tá utilizando hoje que é maior é 60 polegadas foi assim uma coisa que não tem como você voltar lá atrás sabe é uma diferença muito grande e eu espero ter esse tipo de impacto aqui inclusive vou ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença de tamanho na minha cabeça não era tão grande assim isso porque esse monitor ultra-wide que eu tenho aí também seria é 32 polegadas eu não me engano mas se liga é só vai ser maior que ele e um pouco mais alto além de ter uma resolução mais alta também porque esse ultra-wide ali tecnicamente ele é full HD mas eu vou desligar ele aqui para a gente começar a fazer esse processo porque eu acho que vai acabar demorando um pouco mais do que o normal já que eu não vou utilizar o suporte que vem com o monitor vou precisar tirar esse monitor aqui eu vou ter que fazer refazer o cabeamento pelo menos o de energia já que eu espero poder reutilizar o cabo HDMI que tá atrás desse aqui mesmo né eu não preciso passar tudo de novo vamos ver se vai dar certo e o cabo de energia vai ser meio meio lástima tirada aqui olha só basicamente a gente tem esses dois cabos eu vou ter que ver qual é a voltagem desse monitor aqui porque se for a mesma eu vou utilizar esse cabo também se não vou ter que desmontar o braço e repassar o fio aqui seria inconveniente eu não sei se a câmera consegue pegar mais bem aqui em cima tem encravado 19 volts então é a mesma coisa a questão será que o nosso clube de energia aqui é o mesmo seria o mesmo eu acho que eu vou tentar tentar fazer isso e agora voltar aqui fazer isso aqui parafusos são os mesmos então eu vou poder utilizar eles também lá no na instalação do outro monitor tá na mão literalmente beleza aqui já eu consegui tirar padrão né padrão cadê você parafuso o grande desafio é conseguir colocar agora o outro monitor aqui vamos ver se vai dar certo é hora da verdade vamos ligar aqui e vamos ver se vai funcionar tô muito curioso para ver como é que vai ser isso aqui é a primeira vez que eu rodo uma distribuição aqui no Linux em 4k o caraca como é que o computador vai lidar com duas resoluções diferentes assim vamos ver se vocês conseguem perceber isso aqui tá o mouse vizinho em 4k e eu vou passar para o monitor o hd olha o tamanho do mouse me perguntando se é o meu cabo aqui mas tá dando tipo uns artefatos Zinho na tela aí e aqui tem a escala fracionada Será que 200 fica bom 200 por cento a questão que eu acho que aumenta para as duas telas né 200 fica bom realmente na 4k na folga é para o tamanho do treco aqui bom talvez até seja difícil perceber a primeira vista mas acho que não viu acho que não eu abri aqui um inspetor Olha só eu consigo ter basicamente o meu preview aqui quase que em full HD isso é excelente cara excelente ou eu tinha esquecido que tá um time Windows aqui no monitor 4k vamos ver como é que vai ficar bom basicamente você tem cada quadrante aqui como se fosse o monitor full HD né menor mas seria o equivalente da resolução muito bacana realmente assim fica bem legal de se usar parece parece tudo tão grande agora quando você passa para o full HD mas deixa eu aproveitar essa oportunidade para convidar vocês aqui para baixarem esse e-book aqui que nós criamos em parceria com o pessoal da equitas vc são seis principais erros ao montar uma startup com um link especial no final do e-book para que você possa fazer um pitch para um grupo de investidores e venture capital se a sua ideia for boa quem sabe eles podem te ajudar com a sua startup realmente investir e ajudar no crescimento se não for para o caso de repente você vai descobrir várias coisas que você tá fazendo errado aí no seu negócio é um e-book completamente grátis acessa aí diolinux.com.br barra startup eu descobri algumas coisas interessantes eu troquei o cabo que eu tava utilizando aqui e coloquei o que veio junto na caixa do monitor do Samsung se eu colocar ele no HDMI um ele fica 30 Hertz apenas eu colocar no HDMI 2 ele fica 60 Hertz mas lembra que eu tinha mencionado aquele problema de os dois monitores ficarem com o mesmo percentual de dimensão 100 porcento 200 porcento e assim por diante que é uma coisa que você vê aqui nesse aplicativo de configurações do nome na sessão de monitores né se você observar que você pode trocar sua tela primária e teoricamente você pode configurar um monitor e outro e repara que o monitor agora 4k que é o da Samsung ele tá com os 200 por cento aqui enquanto o acer tá exatamente com 100 por cento o que faz com que as coisas fiquem perfeitas basicamente aqui você tem a tela em 4k aqui e aí você tem a tela em fogo aqui e não fica esquisitão aliás aqui fica grandão né você pode até usar menos do que você pode usar sei lá 150 por cento aqui quem sabe dá um aplicar e aí você vai ver que as coisas vão diminuir um pouco talvez até fique um pouco melhor em 150 por cento ao invés de 200 e aqui continua do 100 por cento com certeza eu tenho muito que descobrir experiência ainda com monitor 4k isso pode gerar um vídeo aí no futuro contando a minha experiência depois de algum tempo talvez testando distros diferentes ou interfaces diferentes para gente ver qual que se encaixa um pouco melhor nesse esquema de dual monitor espero que você tenha se divertido com o vídeo de hoje links na descrição para você saber mais baixar o e-book conhecer esse monitor também eu te vejo na próxima valeu e falou